Rap por escolha e não por opção Rap por escolha e não por opção Baby Hop eu te amo Nós dois no cor é insano Canto pra mini e pros mano No baile todo mundo pulando E aí, que faz? Aí, satisfação Ô rapaziada, quem não sabe, mano O track tava no duelo nacional de 2015, tá ligado, mano? Quem acompanha sabe, tá ligado? Vamos jogar vibe aí Satisfação, BDA Poder colar na batalha Enfim, poder se consagrar Como campeão, como campeão Cês sabem que o sonho só terminou, mas não morreu, não Sabe que agora é sempre assim Nós é de favela e quando se fecha as portas Alguém abre uma janela Sempre tem pra onde ir, sempre tem um pra onde olhar Sempre tem pôde correr, sonho pra quem falar Satisfação, o track tava lá no nacional 2015 o mano chegou e não mandou mal E quem não tá seguindo, e quem não tá seguindo Tem que ter que respeito com a cena dos nordestinos É track, é M. Charles, é black e é Bert É só moleque louco, o nível lá é expert O nacional não veio esse ano Não tô buscando, mas ano que vem Com peito e rima eu tô tentando Satisfação ter esse mano como oponente O nacional, mano, quem faz é a gente Aqui suave na batalha da aldeia Mano, não importa, situação nunca que fica feia Muito amor, vou decolar aqui nesse movimento Irmão, é track MC, se eu me apresento Pô, claro eu não me aposento Tava em 2015 e até hoje tô fazendo esses momentos Lindos, e é rima que eu propago pro meu povo Vendo o olhar de cada um o amor que tem por isso Me faz seguir cada vez e atravessar os estados Pra chegar e mostrar que o rap é compromisso Mano, satisfação pela peita Mano, desse bagulho doido eu vou além Ai neném, posso te pagar uma Heineken Tô doido, tô fazendo rima, mano O bagulho com a velha Satisfação total! Aê, familiar! Eu esqueci de anunciar a premiação de hoje Um boneco aqui da Lacoste, mano Da MG Outlet, mano Gratidão MG Outlet, tamo junto Não vai marcar vocês lá no Instagram, mano Satisfação, uma palmas aí Palma MG Outlet, fortalecendo o Corre Independente Certo, mano E a camiseta aqui, parça Da turma daqui de Barueri, parça Vem com nós, mano A turma daqui de Barueri Os moleques é pesado, mano Gratidão, vem com nós Tamo junto, porra! Oi! Oi!